Tá filmando? Tá filmando aí, ó. Beto Brasil Apanhando o NH aí, ó. Já deu merda aqui, ó. É nada. Aí, ó. Beto Brasil aqui na Avenida Caiapó. Negócio de Santa Genoveva, Goiânia e Goiás é o palco. Ele vai de Boiânia, macho aqui no NH, ó. Aí, ó. É nada, ó. Ó, mais um, hein. Ah, moço, varão. Ih, quem já tá apanhado é eu, hein. O Chacate pra cima. E o porro lá pra agoniá-lo? É de 8. Já é, né, galera? Meu Deus do céu, fosse um teste aéreo, hein. Carreta vazia ali atrás, né, terminando de descarregar lá. Ó, falei, deixa eu ver se eu consigo manecar o grupo. Negócio de NH12 aqui. 380. Bicudinho, ó. Bicudinho, ó. A gente tem que tomar cuidado aqui, vai derrubando o povo no meio da rua, ok? Bicudo, negócio de frontal pra bicudo, tem uma diferença grande. A roda vai lá na ponta, ó, lá, o chafio do para-choque. Mas tem que andar do lado de cá, porque senão o pé era o meio-filo e for fazer uma curva, né, galera? Eu também te digo que o chubarão aqui dá sem furo. Quem dibuia a marcha aqui é ele. Será que se dá conta, pô? Vai dar a debreta lá. Só uma lá, só em porção. Olha, você deu aceleração, viu? Olha, era pra baixar, né, ali. É. Ah, não abaixa. Já tá na alta, já, né? Olha, a curaqueira. Baixar então, olha. Olha, que ali vai ser um buraco, né? Dirigindo um Volvo. Primeiro Volvo que nós dirigimos aí, ó. A gente dirigiu de Scania. As pezinhas, né? Aí vai pegando, pulando da pezinha pro Volvo. Incutando logo ainda pra dar trabalho pro povo. Aí como andando o povo aí atrás, que não sai do lugar, andando em uma garimpa, com medo, só vê o povo ligando na seta e saindo fora, ó. Ele tá doido. Será que dá pra passar no teste? Só na saída lá que ia ser reprovado. Veio aí, na hora. Não ia nem sair do lugar. O instrutor já ia mandar descer na hora. Só saí pro cartão. Só o palão inteiro. O primeiro palão de ar foi embora. Só segurando a embreagem. Tentei soltar a embreagem. Vambora, moço. É a mesma caixa do seu. Eu é não, rapaz. Tem esse botão extra aqui, ó. No meu só tem um botão. É 72. É nada. Cada filhado é uma arrastagem de pneu. Nunca vi freio pra mim, velho. Fiz o quê aqui? Baixa a caixa. Não. A caixa, moço. Abaixa já. Não, moço. Aqui, ó. Levanta o botãozinho da arca na frente. Desse dia? É. É nada. Aquilo acerta a sete. Não é na frente da quinta. É porque lá a redução é esse aqui, ó. É de lado também? Não, lá é tapa, né? Não, a redução é de lado, né? Ah, não. Tá certo. É aqui na frente. Mas o cantão fica atrapalhado. Vocês tem que ficar tomando cuidado se você não descer na velocidade, senão é jogar caixa no chão. Ih, falou isso não? Falou? Falou não. Vai, velho. O caba tá aqui de 8. Tá, pessoal? O caba tá na 8. Eu me chamo o botão pra baixo aqui. Ele tá doido, balão. Falou, galera? Quanto minuto tem aqui? 6. 6. Estou encerrando por aqui. Fica muito comprido aí, ó. Só um... Um tira-gostozinho aí pra galera aí. Deixa eu... Descobrir qual é a marcha que eu tô aqui agora, que eu tô perdido. Fazer as contas. É nada que ele pega... Ele pega uma calculadora pra fazer as contas ali, pra... Saber de mais que ele tá. Pronto, falei. Falou isso não. E eu... Parece que é esse touro bravo, hein? Falou, galera? Abraço aí, tudo de bom! Tchau! Tchau!